Oi gente, tudo bem? Dá um saludo, amor. Salve família, como é que vocês estão? Mais um dia que hoje a gente vai fazer a nossa compra do mês e estamos indo no mercado, as suas ruas esburacadas. Nossa, as ruas não ajudam, né? Isso é pirituba city, filho. Isso é pirituba city, gente. A gente tá indo no mercado, a gente vai... Geralmente a gente sempre faz conta em mercado de atacado e tal. E é isso que a gente vai fazer hoje. Deixar algumas coisas em casa, né? Porque já já o Bernardo tá aqui. E é isso. A gente vai no mercado. E quando a gente chegar lá, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar bem detalhado o que vocês pediram. E é isso. Tem alguma coisa pra falar, amor? Tenho. Curte, comenta, compartilha. Siga nós no Insta. Deixa muito like nesse vídeo, você já tá ajudando nós pra caramba, certo? E é isso, Boris. E é isso, só força. E aí, garçom, leve esse bilhete e pressa. Chegamos no mercado. Que isso. Barrigão. Amor, vou parar aqui, perto da saída. Tá bom. Vou parar aqui, ó. Porque você é uma... Gestante. Partiu? Partiu. Gastar. A gente fez uma lixinha de comida, de produto de limpeza. Aí a gente vai primeiro pro produto de limpeza, sabão e pó, né? O que é isso? Acho que é ali do outro lado, né? Acho que é. Aqui não tem nada? Vamos pro outro lado. Vamos. Pega daquele de coco também. Giovana, Giovana, Giovana. Gente, a mãe da Giovana encontrou a gente no mercado. Tão começando a encher o carrinho. Fala aí, amor. Só boa. Só boa. Ó. Nossa, de coco, né, mãe? Hum? De coco, né? Tem perfume. Então, tem que ser aquele lá. Então, não... Olha, esse aqui é o melhor sabão. Porém, a gente prefere usar o... O imposto, não o líquido. Vamos ver. Aqui, ó. 900 ml. Tá 9,90. Caro. Ainda estamos aqui. Já escureceu, já. Olha o carrinho, como tá. É... Só boa. Só boa, pessoal. Isso aqui, né? Não sou? Pode ser. Ah, não. Pega da Yoke. Não sou? Aham. Falta ainda... Vixe, quanto você acha que vai dar, amor? Acho que vai dar uns 900 reais, eu acho. 900? Vamos ver. Eu acho. Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira. Bom, negas. Estamos aqui esperando. E, mano... Vai dar caro. Eu acho que vai dar uns mil reais. Mano, se não ver no mercado, tá muito caro, mano. Isso é louco. Tá tudo muito caro, gente. Eu acho que vai dar mil reais. Não, vai, uns 800. Acho que não, acho que vai dar mais. Os bagulho tá caro, mano. Tá muito caro. Muito, muito, muito. Enfim, a gente tá aguardando o que vai passar aí. Isso aqui é um auxílio. Não é nenhum auxílio. Não, tô falando isso aqui é um auxílio. É, nenhum auxílio. Nenhum auxílio. Auxílio, você só levava dois... Dois arroz, dois feijão, óleo. Só. Um óleo. E só. Bom, é isso. Vai comentando aí embaixo quanto você acha que vai dar essa compra. Amiguinhas, estamos bem surpresos. A gente achou que ia dar mais. A gente achou que ia dar mais. Tô até feliz. A gente achou que ia dar, tipo, uns mil reais, né? Aguardo até o final do vídeo que eu mostro pra vocês. Quanto que deu. Eu vou comprar bastante coisa. Eu vou comprar bastante coisa. A gente ficou bem feliz. A gente compra bastante besteira, porque... É o que a gente come, gente. Não adianta comprar farinha de trigo, essas coisas, porque... A gente não come. A gente não come, entendeu? A gente vai colocar no carro agora as coisas. Olha só, gente. A gente não pegou nenhuma caixa pelo caminho, moscamos. A gente vai pegar a sacola. Mas tudo bem. Ah, vai dar pra encher o fundo do carro. Não. A gente tem a sacola quebrada. Essa sacolinha não vai dar bunda. Não, essa é, olha. Tá rasgada até. Gente, esse sabão aqui, ó. É o melhor. É o melhor. Nossa, lavar a roupa, né? Nossa, gente. Tem uma pilha de roupa. Vocês não tem noção. Eu já vou botar pra lavar agora. Pra gente chegar. É esses aí. Coloca no banco, né? Olha. Ah, a gente veio na tacadão, viu? De taipas. A gente vai saber. Agora a gente vai pra casa. E quando a gente chegar, a gente mostra pra vocês. Claro. Ô, neguinhas, estamos indo pra casa agora. Espero que a gente não pegue muito trânsito. Porque, olha. Aqui é um lugar que sempre tem trânsito. Impressionante. Enfim, tem alguma coisa pra falar? Gente, o óleo tá muito caro. O óleo e o arroz. O óleo e o arroz tá muito caro. O macarrão também. Tava três e pouco o macarrão, gente. Geralmente é dois e pouco. Por aí. Então também tava bem caro. Mas é isso. Ai, eu tô super feliz que a gente encontrou a mãe de uma seguidora. Gente, que vergonha. Pra você que é a seguidora. Pra você. Giovana, o nome dela. Giovana do céu, que vergonha. Um beijo. Obrigado pelo carinho. Um super beijo. É, muito obrigada pelo carinho. A mãe dela já tava sabendo mais que a gente. Nossa, tava mesmo. Pode falar, a mãe dela tava como? Ah, mas muito legal. Gente, quando vocês verem a gente, pode vir falar com a gente, viu? Porque a gente fica com vergonha, mas a gente fala. É, exatamente. É isso. Vamos pra casa. Nossa ideia. Gente, ó. Tá aqui as coisas. Já tirei tudo. A gente vai guardar no armário. E é. E olha só quanto deu. 626,91. E olha o desconto que a gente teve. 3,75 reais, gente. 3,75 reais. Obrigado pelo... Não, mas temos que agradecer, né? Porque... 3 reais? 3 reais, pô. Tá ligado, né? Então, muito obrigado pelo desconto aí, cara. Obrigado mesmo. Detalhe, a gente não comprou mistura. É... E a gente não comprou, tipo, verdura... Não. Fruta, essas coisas. Também não. Então, tipo assim... Quando chega em casa é o baque, né? É o baque. Eu vim mó felizona, gente. Mó felizona, tipo... Fala, nossa, comprou coisa pra porra. É, mas aí eu coloquei tudo no chão aqui. Pouquíssimas coisas. Mas tudo bem. É isso. Deus proverá. Deus proverá. As coisas, ó. Tá tudo bem arrumadinho. Não tinha nada no armário, gente. Nada. Olha como tá agora. Bastante coisinha. E é isso. Bom, negas, e foi esse vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa compra do mês. Compramos... Algumas besteirinhas. Algumas besteirinhas aí. Achamos que ia dar mais, mas até que foi suave. Até que foi ok. E é isso, tá bom? Super beijo pra vocês. Sigam a gente no Insta. Vou deixar passando aqui. Sigam a gente no Insta. Eu vou deixar passando aqui na tela, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Não se esqueçam de se inscrever. E é isso. O Felipe também tá com o canal. Que logo menos vai ter vídeo, né? Vai, vai ter vídeo, vai ter vídeo. Tamo trabalhando nessa parte agora. Verdade. Tá bom? Então, pra quem se identifica e curte, é só se inscrever. Super beijo, gente. E até o próximo vídeo. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.